Quer dizer, isso agora é, digamos assim, o consenso. Os miúdos já não veem nada disso, mas eu gosto de ver outro lado. E até estava a falar dos millennials. Eu acho que nós estamos a incorrer alguns erros de julgamento destas novas gerações. E eu tenho feito algumas experiências empíricas com eles, com meus alunos, e verifico que nem tudo o que luge é ouro. Passo a explicar. Nós temos aqui, tanto os millennials como a geração Z que vem aí, são gerações que no mercado de trabalho, pessoas como da minha geração assumem à partida que são pessoas muito abertas à tecnologia e todos esses estudos indicam que são extremamente abertos à tecnologia e que eles querem a desafios e não sei o que mais. Agora, eu gostava de entender uma coisa. É que eu faço exercícios com os meus alunos e uma das coisas que eu os desafio a criar é vídeos com o conteúdo da disciplina que estão a fazer. E que faz parte da nota. Pronto, porque não é... Façam isso voluntariamente. E nunca, em grupo atrás de grupo, eu vi uma reação do estilo. Iupi! Vi tudo a engolir em seco. Não sei o que é que acontece. Mas então, esta é a geração do vídeo, dos youtubers, etc. O que é que acontece? É engraçado. Isto é, é uma geração que abraçou por completo a componente lúdica da tecnologia, mas não a abraçou em termos de como é que pode-se trabalhar essa tecnologia. É ver nas universidades, uma pessoa pode passar aí pelo jardim e o que se vê é computadores abertos uns em frente dos outros. Google Drive, Dropbox, reuniões online... Onde é que estão? Coisas que são totalmente gratuitas e que qualquer pessoa pode abrir uma conta nos zooms, nos skypes, etc. Temos tantas plataformas que até é um exagero. Pode-se fazer através do telemóvel, pode-se fazer através do computador, mas não fazem. Muitas vezes, eu vejo que tivemos muita dificuldade em encontrarmos para fazer o trabalho de grupo e pergunto, então, e o online? Pois e tal... E são a tal geração que abraça a tecnologia. Em tudo o que é estudos, eu prefiro sempre a observação do que a entrevista, do que o questionário. Porque isto é um bocadinho como aquela série do Dr. House. Quando se pergunta ao doente o que é que ele fez, etc., ele tem tendência a mentir. Umas vezes porque não sabe que está a mentir, porque não se lembra, e outras vezes porque tem algo que ocultar. E o discurso, digamos assim, corrente é que isto é uma nova oportunidade e que nós temos que abraçar. E como é lógico, nós temos que ter os melhores equipamentos, o melhor software, etc. Mas depois, quando se vai ver a utilização, ela não aparece. Por isso é que quando se fala de transformação digital das organizações, eu acho que é um erro pensar que a transformação digital das organizações se faz passando-se cheques. E não se faz através do exemplo da liderança. Porque quando é o próprio líder que diz, eu posso contar assim um episódio que me aconteceu numa empresa, em que eu, falando com uma equipa comercial com quem eles também tinham que me reportar, e que tinha que reportar a mim, ao CEO, etc., e eu contava como consultor, e eu disse, mas eu sugiro uma coisa, em vez de me estarem a enviar sempre por e-mail os dados em determinado momento, ponham os dados numa folha de cálculo no Google Drive, vão atualizando, e nós vamos vendo, e sempre que vocês fizerem uma atualização, eu tenho ali ativado notificações e eu vejo, pronto, olha, houve uma atualização. E o CEO disse, ah, ótima ideia! E vira-se para a equipa comercial no mesmo momento e diz-me assim, mas a mim continuam a enviar por e-mail porque eu prefiro. Mas, claro, nós temos que falar da transformação digital. O digital é tão importante, é tão importante, mas é para os outros. é muito importante ter líderes que deem o exemplo e que não admitam retrocessos, que queimem mesmo pontos. Porque não há outra hipótese. Quando a pessoa deixa sempre uma ponta, ah, e porque se calhar é chato para determinadas pessoas. Pode ser muito mais chato para todo o resto da organização. Porque vamos ter pessoas a serem atrofiadas. Se temos que deixar ir uma, duas, três pessoas, elas têm que ter oportunidade de se adaptar. Mas se não se adaptam, a organização tem que continuar. Sou pena de todos os outros caírem. É assim a lei da vida. Tchau!